Vamos em frente, vamos falar das pesquisas, então, que apontam os cenários discrepantes na corrida presidencial. Enquanto um levantamento aponta o crescimento à distância entre Lula e Bolsonaro, outro coloca o atual presidente à frente na disputa. O estudo divulgado hoje pelo Instituto FSB, a pedido do Banco BTG Pactual, mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT com 44%, com aumento de 3 pontos percentuais em relação à pesquisa da última semana. Jair Bolsonaro do PL ficou estável, com 35% das intenções de voto. Importante falar também que o Ciro Gomes do PDT apareceu com 7% e Simone Tebit do MDB com 5%. Os dois candidatos perderam 2 pontos em comparação com o levantamento da semana passada. Soria Tronic, do União Brasil, ficou com 1% e os demais candidatos não pontuaram. Brancos e nulos chegam a 4% e não sabem ou não responderam 3%. A pesquisa ouviu 2 mil eleitores entre os dias 16 e 18 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95%. Já o levantamento da modal mais futura, divulgado na última sexta, indica outro cenário na disputa à presidência. Pelos dados desse estudo, Jair Bolsonaro chega a 41,9% das intenções de voto. Já a frente de Lula, portanto, com 36,9%. Na sequência, aparece Ciro Gomes com 7% e Simone Tebit com um pouco mais de 6%. Os demais candidatos não chegaram a 1%. 3,3% votariam em branco ou nulo e indecisos somam 3,2%. A pesquisa foi realizada entre os dias 12 e 14 de setembro com 2 mil entrevistados. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o nível de confiança de 95%. E como eu já pré-apresentei aqui, Juliano Pedroso, hoje à tarde, conosco aqui, analista político da Jovem Pan News no Paraná. Pedroso, vou começar com uma pergunta aqui que me chamou a atenção. Na pesquisa do BTG Pactual, do Instituto FSB, apareceu que o Ciro Gomes e a Simone Tebit perderam pontos. Eles devem ter ido, é claro, para os dois candidatos que estão lá em cima. As pessoas estão começando já a fazer o famoso voto útil? Boa tarde. Boa tarde, Mark. Boa tarde, escola. Boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan News. Uma alegria estar aqui no RN Opinião. Ainda mais discutindo um tema tão importante. Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção. Eu sei que as pesquisas têm produzido muitas emoções. Mas as variações delas, quando a gente olha no detalhe, principalmente tentando enxergar fora da margem de erro, elas têm sido, elas têm se mantido bastante estáveis. Tanto a variação do próprio Ciro Gomes, quanto da Simone Tebit, ou do Lula, ou do Bolsonaro, nessa pesquisa da FSB, elas estão absolutamente dentro da margem. Então, você tem ali essa variação que não muda, não impacta a grande questão do jogo. Você tem uma polarização muito grande entre os dois principais candidatos, que é o ex-presidente Lula, o atual presidente Jair Bolsonaro. E essa polarização, esses candidatos que estão muito à frente, eles têm se mantido à frente, bastante estáveis nesse processo como um todo. Agora, sobre a tua pergunta do voto útil, ela ainda é muito cedo. Quando você tem uma metodologia de pesquisa, que é chamada painel, você consegue muitas vezes enxergar essa migração de votos. Você tem um grupo de controle, você tenta enxergar isso. O que acontece normalmente, essa migração desse chamado voto útil, ela costuma ser muito intensa na última semana. O eleitor, ele é muito... ele mantém ali a sua intenção de voto naqueles candidatos que ele prefere, que ele tem uma afinidade maior, dando para ele como se fosse uma oportunidade até a última hora. Vamos ver se ele consegue desempenhar, ou se ele consegue se tornar viável. Quando isso não acontece, na última semana, você acaba acompanhando esse fenômeno da migração de votos. A gente viu isso, por exemplo, na eleição passada, 2018. Alguns analistas atribuem a isso, inclusive, por exemplo, aquela desidratação que aconteceu da candidatura do Alckmin, e aquele sprint final que o Ciro Gomes acabou tendo um percentual maior de votos do que ele reportava nas pesquisas. Ele mesmo usou, naquela eleição, um discurso de tentar fazer valer o voto útil, dizendo que ele teria mais chances no segundo turno contra o candidato Bolsonaro à época. Então, é um pouco nesse sentido, Marcos, que a decisão acaba acontecendo, de fato, na última semana. Então, estaria um pouco cedo para a gente conseguir enxergar, para os instrumentos conseguirem enxergar esse tipo de operação. Agora, Pedroso, pela tua experiência, por que o eleitor indeciso é tão indeciso e, como você relatou, vai decidir aos 45 segundos do tempo? Qual é o perfil desse eleitor? Veja, a gente que está aqui na mídia, que consome notícias, que consome informação, que acompanha política, que fiscaliza os políticos, o perfil, por exemplo, dos ouvintes aqui da Jovem Pan News, que tem o perfil de consumir notícias, são muito atentos, ele é um perfil atípico da sociedade brasileira. Se a gente for olhar o percentual de pessoas que consomem esse tipo de informação, ele não é tão grande. Então, os eleitores, eles acabam, esse eleitor indeciso, ele é justamente aquele eleitor que consome menos informação. Então, esse é o perfil que ele deixa ali para, opa, vamos ver como está o cenário. Ele pergunta, se informa, assiste ao horário eleitoral, tira dúvida com algumas pessoas e, daí sim, toma a sua decisão. Agora, vale salientar, Maric, que esse processo eleitoral de 2022, ele tem apresentado o menor número de eleitores indecisos das últimas eleições. Quando você consulta os dados das várias pesquisas, você percebe que mais de 70% dos eleitores diz que não mudaria os votos que já tem ali decididos. Ou seja, são eleitores convictos. Isso se deve aos principais concorrentes serem muito conhecidos. Você tem um ex-presidente concorrendo, um atual presidente do cargo, e você tem o Ciro Gomes, que se a minha memória não me falha, já é a quarta eleição que ele tenta disputar a cadeira presidencial. Então, o eleitor já conhece mais ou menos quem são os atores dessa disputa. Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta também, aproveitando esse ensejo aí. Nós mostramos praticamente, quase que diariamente, pesquisas aqui nos microfones da Pan News, e muitas mostram alguma mudança dos números, enfim, colocam Bolsonaro na frente, Lula na frente, enfim. Muitos institutos estão culpando também as metodologias por conta dessas mudanças e essa alternância de números e de quem está em primeiro lugar. Mas também criticam que a falta de um censo, que o último feito e oficial é de 2010. A metodologia, na sua experiência, influencia tanto assim nessa mudança, ou é mais com quem eles estão falando? Se é público A, público B, público C, enfim. Boa tarde. Boa tarde, escola. Olha, é uma somatória dos fatores, tá? Primeiro, você realmente não ter dados confiáveis do censo, você impede que a estratificação ali dos grupos das pesquisas seja, de fato, aprimorada. Você não sabe exatamente quantas pessoas estão em determinada faixa salarial. Você tem os números, por exemplo, da PNAD, que mostram, tem dados diferentes, por exemplo, do que o Data Folha tem usado. O Data Folha tem estimado perto de 50%, 52% da população que ganha até dois salários mínimos. A PNAD, que é de 2021, fala em 38%. Então, você já tem um dado de variação de renda sensível aí. Você não tem o dado do censo para poder contrapor essa informação. Você não tem o levantamento atualizado com relação a qual percentual da população brasileira que é composta por evangélicos. Você não tem esse dado. Os dados mais confiáveis que você acaba contando são dados, por exemplo, principalmente de climagem por gênero. São dados que você já tem ali a própria, a partir da justiça eleitoral, você tem gênero e idade. Isso você consegue saber quantos eleitores registrados em cada faixa etária você tem e qual a distribuição sexual aí sim você consegue ter. Fora isso, os dados são bastante imprecisos e isso afeta. Agora, a metodologia de coleta de dado, escola, afeta também. Vou te dar um exemplo. A gente tem discutido, por exemplo, essa pesquisa que saiu agora da Modal e da Futura Inteligência, que ali é uma empresa de Vitória do Espírito Santo. Eles utilizam uma metodologia que é chamada telefônica automatizada. Então, não é nem uma telefonista que fala com a pessoa. Esse é um tipo de estilo de consulta que ele consegue captar dados só de pessoas que estão muito, muito motivadas a responder. Tanto é que quando tem uma das perguntas, eu fui olhar o relatório mais detalhado, pergunta o quão interessada aquela pessoa é em política. Mais de 75% de muito interessado. Ou seja, ficaram ali para responder pessoas que tinham uma vontade muito alta de responder, que vai um pouco na contramão do conjunto da população. Então, ela traz um dado que já tem uma distorção. E cada pesquisa tem um tipo de vício, escola. Por exemplo, pesquisas telefônicas têm uma dificuldade em acessar pessoas de uma camada de renda mais baixa. Pesquisas presenciais, tradicionalmente, têm dificuldade de acessar pessoas com uma renda mais alta, porque elas estão ali, às vezes, encasteladas nos condomínios, não circulam pela cidade, apertam sempre de carro. Então, você tem uma dificuldade maior de pegar esse tipo de eleitor. Então, quando eu gosto de analisar essas pesquisas, até pelo conjunto delas, eu costumo olhar muito para os agregadores de pesquisa e faço também algumas... eu também agrego algumas pesquisas que eu considero mais confiáveis para tentar enxergar qual é a média ali, para tentar acompanhar o que tem mais de concreto. Porque nem o erro de uma e de outra, ele fica um pouco... um anula o outro, vamos dizer assim. Agora, Pedro, vamos falar desses agregadores aí. Tem duas dúvidas. Primeiro, o agregador é confiável porque você me explicou que as metodologias são diferentes. Então, como você colocar no mesmo balaio coisas tão diferentes assim e conseguir tirar algum extrato disso? Segundo, matemática é uma ciência exata, pelo menos deveria ser. Se essas pesquisas são registradas dentro de um protocolo que tem que ser seguido, dado aí pelo TSE, é como podem dar resultados tão diferentes. Olha, a matemática, a ciência estatística, a ciência social tem métodos absolutamente comprovados e com resultados confiáveis durante muito tempo. O que acontece, Marcos, como qualquer outra ciência, ela pode ser bem ou mal aplicada. O que acontece com essa multiplicidade de institutos que estão colocando o seu trabalho na praça, se colocando, vendendo pesquisas. E quando eu falo vendendo pesquisa, é vendendo o serviço de pesquisa e não vendendo o resultado. Você tem a chance de ter muita gente menos experiente, que muitas vezes modula essas amostrais de forma menos execuível. E a exigência da justiça eleitoral é uma exigência formal. O que eu quero dizer? Eles falam, olha, vocês realizaram X questionário? Qual é a margem de erro? Você registra o questionário? Então, assim, é um registro que ele não tem uma exigência propriamente dita para você comparar. Por exemplo, você fez a checagem mínima dos questionários, talvez a gente poderia comparar com o restaurante. Todos eles têm que cumprir uma série de requisitos da vigilância sanitária, uma série de requisitos da Receita Federal para funcionar. Tem que comprar alimentos dentro da validade. Então, você tem uma série de coisas. Agora, a qualidade do que eles produzem, do que eles entregam aos clientes, é muito diferente. Com os institutos de pesquisa, é muito parecido. Eles têm ingredientes parecidos, mas, às vezes, o resultado, a qualidade, o quão refinado é o produto final, muda muito. Com relação aos agregadores de pesquisa, de novo, eu vou dizer que alguns são mais confiáveis que outros. O que acontece? Provavelmente, uma ou outra pesquisa, quando a gente olhar o resultado ali no dia 2 de outubro, ela vai ter acertado mais do que outras. E umas vão ter errado muito mais. Então, mesmo quando você compara coisas diferentes, uma tem uma amostragem de X quantidade de pessoas, outra fez presencial, outra fez por telefone, existe técnica para isso, você consegue construir uma metodologia, uma equação matemática que tenta normalizar essas diferenças para poder encontrar a mediana, a média ali. Então, você encontra esse dado justamente para que essas diferenças metodológicas elas fiquem um tanto quanto diluídas mais. Então, se você tem uma vantagem para determinado candidato, no caso, por exemplo, do presidente Bolsonaro, ele costuma ter um desempenho melhor em pesquisas telefônicas. Então, quando você coloca ele junto ali com pesquisas realizadas presencialmente, você tende ao equilíbrio dessas questões da metodologia e elas acabam não se sobrepondo tanto. Então, por isso que eu acabo confiando mais. Alguns agregadores são melhores que outros. Então, hoje você tem três grandes veículos de comunicação com agregadores. Você tem o Poder 360, o Estadão e o Jota. Então, entre eles, você tem algumas características melhores que outras, mas, de forma geral, eu tenho confiado bastante. Vamos lá, só para trazer a informação, então, para terminar, Pedroso. O agregador do Estadão dá o Lula no primeiro turno, com 50%. Você tem fácil os outros dois agregadores, os resultados? Olha, eu vou tratar agora, por exemplo, do Jota, que é um que eu conheço bastante, trabalhei no Jota, né? Conheço cientistas de dados que operam ali. Ele tem trabalhado com um percentual de oito pontos, tá? Mas daria primeiro turno, segundo esses dados? Não. Não daria primeiro turno, segundo turno. O do Poder 360, pelo que eu me lembro de memória, também iria para o segundo turno. Conversei com alguns diretores de instituto de pesquisa, alguns me procuram, outros eu também procuro para conversar, para trocar impressões. Todo mundo é muito cético com relação ao resultado das eleições do primeiro turno. Tanto em prol do Jair Bolsonaro, que era um cenário apontado ali pela modalmais, e quanto pela possibilidade, como trouxeram o IPEC, por exemplo, que o ex-presidente Lula vencesse. Então, hoje, nenhuma dessas, dos cenários mais consolidados, aponta essa vitória. Você tem, vamos dizer assim, alguns lobos solitários, né? Apontando esse tipo de resultado. Pode ser que eles acertem. Você tem, né, o Escola perguntou, trouxe essa ideia também do voto útil. Pode ser que na última semana, alguns dos eleitores, querendo liquidar a fatura, vão para um lado ou para o outro e possam resolver isso. É menos provável, mas pode acontecer. É isso, então. Só para trazer o dado aqui, então, o Jota não coloca primeiro turno, né? O agregador do site Jota, o agregador do Grupo Estadão, dá primeiro turno, 50% dos votos válidos para Lula. E o Poder 360, nós não conseguimos chegar à conclusão aqui, né, Escola? Mas não dá primeiro turno, não. Não dá. Então, só o Estadão, por enquanto, segundo os dados que o Pedroso citou, dá primeiro turno. E meio que já é consenso, como o próprio Pedroso explicou, que não teremos primeiro turno decisório. Que teremos um segundo turno na eleição presidencial, pelo menos é o que mostram os números até agora. E para terminar mesmo, o Pedroso já estourou o tempo aqui, o PT está falando muito veementemente sobre a abstenção. Está preocupado com a abstenção. A conta dos caciques petistas é que o voto do Bolsonaro é mais consolidado, que o eleitor do Bolsonaro é mais aguerrido e vai votar de qualquer jeito. E já o eleitor do Lula pode não comparecer na urna. Essa preocupação do PT, ela tem base na realidade? Tem base na realidade. A gente tem acompanhado a grande capacidade do presidente Bolsonaro de mobilizar e manter mobilizado o seu eleitor. É inegável, né? A gente percebe alguns analistas políticos tentando diminuir o que aconteceu no 7 de setembro. Mas, assim, é muito evidente essa capacidade. 7 de setembro, as motocicletas, esses eventos que a gente acompanhou aqui no Paraná. Então, assim, o presidente Bolsonaro tem atualmente, ele é o político com maior capacidade de mobilização de rua dos candidatos à presidência. Então, é uma preocupação real. E a gente acompanhou isso em outras eleições. Por exemplo, em 2014, quando a gente teve aquela eleição muito disputada entre o Aécio Neves e a Dilma, se constatou que algumas regiões do país, naquele momento que o Aécio aparecia melhor, tiveram um índice de abstenção maior. Foi um final de semana que as pessoas dizem, brincam até, em vários lugares, deu praia, né? De uma forma de brincadeira. Então, muitos dos eleitores do Aécio não compareceram naquela eleição. Se tivessem comparecido, talvez o resultado teria sido diferente. Talvez eles não ganhassem, mas talvez a margem teria sido um pouco mais apertada. Então, essa preocupação de comparecimento é muito importante. O Brasil está se assemelhando nesse sentido ali nos Estados Unidos, que é justamente perguntar. As pesquisas dizem isso, mas será que os eleitores que se posicionam assim, eles vão comparecer na urna? É uma outra questão que a gente precisa entender, né? Esse é um debate muito interessante que a gente tem que fazer em outro momento, inclusive, sobre a obrigatoriedade do voto. Mas a verdade, escola, pedroso, é que a obrigatoriedade do voto do Brasil é apenas formal. A multa pra você não votar é de 13 e pouco, 4 reais, acho que não chega a 5 reais. Então, é isso, né? Ninguém vai ter um prejuízo muito grande se não votar. Então, é mais formal, é mais legal, mas não dá grandes prejuízos pra quem não for votar. E essa é a preocupação, portanto, de alguns dos candidatos. Pedroso, obrigado. Manhã, 7 e meia da manhã, você está no Jornal da Manhã, né? Exatamente, junto com você, junto com a Bia. Agradeço imensamente o convite, agradeço a escola, agradeço essa audiência maravilhosa. Obrigado, tô aqui absolutamente disposição pra gente discutir esse assunto das pesquisas, que é sempre muito empolgante, apesar de uma certa confusão que esses institutos fazem. Valeu, Pedroso, obrigado. Mas só deixando claro aqui, a multa, pra quem não vota, é de 3 reais e 51 centavos em cada turno. Por isso, não deixa de ser um estímulo, né? Porque 3 e 51 é quase nada pra muita gente. É isso, mas é um debate interessante pra fazer num outro momento, né? Uma democracia prevê a liberdade, né? Você tem a obrigada a votar, enfim. Mas é um debate pra outra hora. Agora, 4 e 36, tem ouvinte, você é isso, Kola? Tem muita gente participando aqui na nossa live, a grande maioria criticando, claro, as pesquisas eleitorais, dizendo que não acreditam em pesquisas e que pesquisa, metodologia, tem muito mais a ver com dinheiro do que com isso. Mas como o Mark, eu vou usar a frase que ele usa. Não, você fala a tua frase. Qual que é? Quem tá na prateleira? Ah, pesquisa tá na prateleira, quem quiser compra. É isso aí. Então, é basicamente isso que a gente tá discutindo aqui hoje. E até porque, Kola, perdão, só pra terminar essa brincadeira aqui, porque a pesquisa é a seguinte também. Quando o candidato que a pessoa gosta na frente, ela gosta do número. Aí quando tá o outro, que é o adversário, aí a pesquisa não presta, é fajuta, é furada. E os dois lados são assim, tá? Não vem com história não, porque tem pesquisa aí que quem fala que não gosta, mas dá não sei quem na frente, fica divulgando. Ah, não, essa pesquisa é séria e tal. Então, é isso. Infelizmente, os institutos, com muitos erros, se descredibilizaram. Mas as pessoas gostam de uma pesquisa. Porque as pessoas gostam de saber o futuro. A verdade é essa. Por que as pessoas vão lá na cartomante, lemão, gastam dinheiro com isso? Como é que é? Traz o amor em três dias, no meio do poço. Porque as pessoas querem controlar e querem saber o futuro. A fazenda tá no ar e as pessoas ficam lá ligadas na enquete, nas enquetes, pra ver quem vai sair. Então, é basicamente isso. A pesquisa eleitoral é isso. As pessoas podem não confiar, mas que participam. Participam. Se te perguntarem, você responde.